Sou eu, sou eu, sou eu Marso Lenino, sou eu Foi um dia na cabana um guerreiro Foi um dia na cabana um guerreiro Foi atacado por na tribo pavadeiro Pegou dos baus, saiu do salto, foi calmo E gritou por lá, menino, que eu sou rapor venido Foi o dia da cabana, um guerreiro Foi o dia da cabana, um guerreiro Você bebeu jurema, você se empregou Na flor do mesmo pau, a bome, você se alemão Você bebeu jurema, você se empregou Na flor do mesmo pau, a bome, você se alemão Foi de fumado, minha batalha começou É a guerra de formar e vamos lutar, meu senhor Foi de fumado, minha batalha começou É a guerra de formar e vamos lutar, meu senhor O Lê 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 Lê, O Lê Lá 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 Le 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 Legenda por Sônia Ruberti